Programa Domingo Romântico Hoje trazemos para vocês um especial com o rei, o rei Roberto Carlos que completou mais uma primavera no dia 19 de abril Durante essa semana nós tivemos o prazer de levar até os nossos amigos os nossos ouvintes através do grupo do programa Domingo Romântico no Facebook um especial todas as noites com Roberto Carlos todas as suas músicas, elas cantam Roberto, enfim, uma homenagem maravilhosa e hoje aproveitando então este especial do rei uma hora inteirinha com músicas de Roberto Carlos especialmente para vocês ouvintes do programa Domingo Romântico